Fala rapaziada, André Sagatti na área, review de hoje, dessa belezinha, Stan Lee, da linha Minicol, né, da Iron Studios, que desenvolve essa linha desses bonequinhos cabeçudos aí. E eu falo uma coisa, né, parece, o peixe morre pela boca. Tanto que eu falo de Iron Studios, ah, não vou colecionar isso, aquilo, acabei pegando esse cara aí. Mas isso é conversa pra outro vídeo, então vambora pro review. Esse é um carinha que sumiu aí do mercado, já tem scalper descendo a lenha, e eu consegui com o meu cumpadre, né, Roney Sun. Abraço, Roney, Davi, Tel e Lilian, né, a família lá, também a colecionadora. Então ele conseguiu, me passou por exatamente o preço que ele pagou, não pediu nada a mais por isso, ainda veio me trazer em mãos. Isso que é colega mesmo. Então eu consegui graças a ele, tá? Não tem como você ser fã de heróis, fã de quadrinhos, fã da Marvel, e não gostar do Stan Lee, ou pelo menos da história, né, que ele escreveu pra indústria, né, dos super-heróis. Então eu já tenho ele, Marvel Legends, vocês já viram no canal, e agora eu consegui essa estatueta. Cara, tá muito bonitinho mesmo, muito. E aí o Roney me convenceu, obrigado, Roney, pela insistência até, porque senão eu não teria pego esse cara. Obrigado, eu agradeço e não agradeço ao mesmo tempo, né. Como eu gostei desse carinha, eu comecei a olhar outros minicolos, e alguns me atraíram também, como é o caso da linha dos Thundercats. Isso aí, vamos ver se acaba vindo aí pra coleção. Então o review é desse carinha, tá? Esse Homem-Formiga não tem nada a ver. É o meu último Hot Toys que sobrou aqui. Ele vinha no Hot Toys da Viúva Negra e acabou ficando na coleção. Então eu acabei deixando ele aqui na basezinha do Stan Lee, tá? Antes de falarmos da figura, eu vou mostrar a caixinha. Uma caixinha até bonitinha, toda em dourado, né, minicol dourado, figures. Em cima aqui, Stan Lee, em dourado também, ó. Excelsior, né? É uma das falas que ele sempre fala no Lego. Sempre fala no Lego. Eu vou lá jogar pra salvar ele, ele fala, que tipo de herói não salva? Ali tem o número dele, ó. Como que eu vou salvar esse bicho? MF, deve ser minicol figure, né? Número 23. Um quadro do desenho da figurinha enquadrado, olha que bacana. Muito bonito. É aqui a parte de cima da caixinha, né? O desenho mesmo que tá no quadro ali, tá? Tchau. A caixinha já era. E aqui, vamos ao que interessa, né? A figura, né? A estatueta de Stan Lee. Negada. Vamos lá. Dizem, né? Que os minicols é pra rivalizar com os Funkos, né? Com o Funko, Funko, sei lá o caralho, a 4 aí. A faixa de preço costuma ser bem parecida, tá? Alguns Funkos são um pouco mais baratos. Mas a faixa de preço dos minicols é de 140, 150 reais, tá? Funko hoje em dia tá na faixa de 100, 110 aqui no Brasil. Tô falando preços nacionais. Então, se levar no ponto de vista que o preço é parecido, mano, não tem competição nenhuma. Esses minicols estão anos luz à frente. Em pintura, escultura, material, em tudo. Eu tenho alguns Funkos aqui na coleção. Gosto de alguns, né? Não vou negar que eu tenho essas merda aqui. É vergonhoso, mas tenho. E com os minicols em mão, você vê que não tem comparação. É incomparável, né? O trabalho, a qualidade de pintura. Tudo, 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 tudo. Deixa eu tirar o Homem-Formiga daqui da base. Sai daqui, ó. Olha, ele grudou, mano. Olha, não quer sair nóia. Que ouvido, essa porra. Tá aí. É porque foi esse termo que grudou ele antes que eu falei merda? No momento, sim. Dele em específico, eu não tenho certeza, mas é bem provável. Então, você vê o material usado. Ele é pesado, tá? Aparentemente, ele não é oco por dentro. Ele é preenchido. A pintura. Vou até aproximar um pouco. Pra que vocês possam ver melhor o que eu tô falando. Quem coleciona a Funko, sabe que a pintura deles não é 100% perfeita. Não são todos que vêm com uma pintura ótima. E desse cara aí, cara, é mera perfeição a pintura dele e a própria escultura, tá? É o Stan Lee pequenininho que você tem aqui na coleção. Olha, as ruguinhas da testa. O óculos tem lente transparente. Você vê o olho dele ali atrás, o bigodinho, a risadinha dele. Mano, tá linda a figura. Cabelo grisalho com vários tons, ó. Um grisalho mais escuro em cima. Bonitinho, né, filho? A textura do agasalho dele. O banquinho de diretor ali escrito, né? Stan Lee atrás com a assinatura dele. Calças, bolsos. A mãozinha. Olha o detalhe do tênis dele, velho. Cara, que figurinha bonita. Bonita mesmo. Valeu, Ronan, mais uma vez aí. A cadeira, né? Simulando a madeira. E ali escrito Excelsior. Embaixo ali, Stan Lee. Tá? Iron Studios. Muito bom. Gostei demais. E esse carinha... Muito que provavelmente vai abrir portas pra outras figuras da linha aqui pra minha coleção, né? Eu tô impressionado. Eu tinha o lobo, eu gostava. Eu gosto do lobo. Tenho ainda. Ele é de PVC, tá? Ele é de PVC, tá? Não é polistone como é feita as figuras da Iron. Os minicools, pelo que eu percebi, todos são feitos de PVC. Tá? Então, tá muito boa a linha. Gostei demais. A altura dele bate, regula bem com a altura dos pops. Ó. 14 centímetros com a base, a cadeirinha, a figura sentada. E é isso, rapaziada. Não tem nem muito o que mostrar. A figura não é articulada. Não tem muito. Mais os detalhes mesmo que eu ia mostrar pra vocês. Que tá bem bonitinho, bem bacana. Recomendo aí pra fãs Marvel, fãs do Stan Lee. Pecinha bem bacana. Se achar no preço acessível ainda, melhor ainda, né? Porque tão pedindo realmente um valorzinho fora do cabimento aí, né? Tomar no cu esses caras. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Quem teve saco, paciência e ousadia pra chegar até aqui, deixa o like, se inscreva no canal. É isso aí. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo. Fui. Fui.